Pois bem, o que um simples traje e um final de semana gratuito não fazem, né? A Ubisoft acertou em cheio nessa última atualização e também final de semana gratuito. Tá comprovado que Assassin's Creed Odyssey voltou, né? Ele está em alto de novo e não só muita gente tá retornando ao jogo, como também quem não conhecia pode experimentar, tirar suas próprias conclusões, né? E depois comprar o game, já que estava aí até 77% de desconto, né? Por conta disso, por ter muita gente nova na área, eu tenho certeza que vocês vão curtir a dica de hoje. Aliás, quem não quer começar o game com várias habilidades desbloqueadas, né? Vem comigo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, em Assassin's Creed Odyssey, eu trago pra vocês um método rápido e prático pra conseguir até mais que 20 pontos de habilidades sem precisar upar o personagem, né? Quem já joga o game há um bom tempo, tá ligado no que eu tô falando aqui. Mas pra você que tá começando agora, saiba que no mapa do jogo nós temos as tumbas. Lugares, entre aspas, secretos, tá? Onde você pode encontrar ali não só dracmas, mas também ao concluir, né, o lugar, o personagem vai receber XP e um ponto de habilidade. Em cada tumba, nós temos as estelas antigas. Painéis interativos que ressoam aí ao serem tocados por você. E nessa ação, elas dropam, né, um ponto de habilidade e XP também. Bem, como todo mundo sabe, pra conseguirmos as habilidades e os pontos de maestria no game, a gente tem que gastar, né, esses pontos. E eu não tenho dúvida alguma que pra quem tá começando o jogo agora, já sair pela Grécia com vários pontos extra pra melhorar o seu personagem vai ser uma boa pedida, não é mesmo? Então, vou deixar aqui nesse vídeo a localização de cada uma dessas tumbas pra vocês. E até peço desculpas, né, por não ter feito isso antes. Esse é um vídeo que eu devia ter posto aqui no canal lá em 2018, quando o jogo saiu. Mas eram tantas as coisas, né, que a gente tinha que postar. Meu, no fim, acabou deixando passar. Acabei deixando passar, né? Agora, segue aqui pra você. E de verdade, eu espero que ajude, tá? Lembrando que pra facilitar a sua localização dentro dessas tumbas, antes mesmo de você entrar nela, né, porque quando você entra, você não consegue mais o auxílio do Icarus, né? Então, antes de você entrar, chama o Icarus, dá uma espiada até encontrar ali certinho, né, a tabuleta, né, a estela antiga, marca ela e aí você entra pra conquistar o seu ponto de habilidade, beleza? Galera, é isso aí. Aproveitem qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu! Aproveitem qualquer coisa, estamos à disposição. E aí Amém. 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 Amém.